Hey! Daquê gai quer não parar na punta e ande ne chinês cada vez voltando A ver chale com mira Fuck é gai né man Fuck é a mreca chale com mira, fuck that Pô por aí a mi ne chinês, tô pra mi ne chinês Minho tá para vacilar, a mi tá vendendo MCD Pô por aí a mi ne chinês, tô pra mi ne chinês Minho tá riba, ueg e chela, a mi tá vendendo DVD Fuck! C.E.M.C.D. Nito bons, liba monstro mano Fuck chale com mira, monstro bons, liba outro rock C.E.M.C.D. Nito bons, liba monstro mano Fuck chale com mira, monstro bons, liba outro rock Mô porto pa mi ne chinês, bende CD e shit, minho tinto resto Pá mi que película, DVD e pechis va promet Fuck o copen shit, resistence, use pa video clip Nanga da ye kai, conanga mata rap, holy shit Minho tá scarabaste, nos imitame, mito soto slays Vai dilante u es, tanto peso, porra na cabeça lo ves Fuck chale com mira, nan ta killas Nan tu pösnes, saca C.E.M.C.D. de winter Pô por aí a mi ne chinês, tô pra mi ne chinês Minho tá para vacilar, a mi tá vendendo mi CD Pô por aí a mi ne chinês, tô pra mi ne chinês Minho tá riba, ueg e chela, a mi tá vendendo DVD Fuck! C.E.M.C.D. Nito bons, liba monstro mano Fuck chale com mira, monstro bons, libe outro rock Fuck! C.E.M.C.D. Nito bons, liba monstro rock Fuck chale com mira, monstro bons, libe outro rock Fuck chale com mira, nan que saco nanteng game Misando nan ta vende bass Pano para de no way, makabito pa ng away De na escalation, tan na chino, yely style Gustavo pediendo nang CD, mabula pa Kung mi make stay, panasat a quemita Pisa nanos label, lobo tapen buta black Laga ng saco, nosto ta copia tupak, tupak, no Pô por aí a mi ne chinês, tô pra mi ne chinês Minho tá para vacilar, a mi tá vendendo mi CD Pô por aí a mi ne chinês, tô pra mi ne chinês Minho tá liba, wegi chila, a mi tá vendendo mi Fuck! C.E.M.C.D. Nito bons, liba monstro, man Fuck chale com mira, monstro bons, libe outro rock C.E.M.C.D. Nito bons, liba monstro, man Fuck chale com mira, monstro bons, libe outro rock Nonsto bons, liba monstro, man Fuck! Tore outro nam e cops Esnitch, bawa a kia costa nam A mi taril gangster, man Fuck bocubo reggaeton, bobolein, cubo click Stalins, doles, man Nonstop borei con nam, zack em reko, corre con cobra, man Fuck C.E.M.C.D. Lo que es que chacore conta nam Rua nam, slova nam Entende, e verdad, tanto boca nam Fuck chale com mira, monstro, man Por ahora ya mi ne chinês, tô pra mi ne chinês Minho tá para vacilar, a mi tá vendendo mi sede Por ahora ya mi ne chinês, tô pra mi ne chinês Minho tá liba, wegi chila, a mi tá vendendo de pedre Fuck! C.E.M.C.D. Nito bons, liba monstro, man Fuck chale com mira, monstro bons, libe outro rock C.E.M.C.D. Nito bons, liba monstro, man Fuck chale com mira, monstro bons, libe outro rock C.E.M.C.D. 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 O que é tu? Mas... Mas que era bom dia, wey? F*** Charlie com ele Não, mas não tem que me requecer, não está assim? Que me requecer for life